Bom dia. Sejam bem-vindos ao Master Sol Ferrer 2022. Recessos a todos. Senhorizados, os seus totalizados, Adalinei Cheveiro. Maranilem, doce! 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 Pressão! Aperta, perna de sua, meu! Maranilem, doce! Maranilem, doce! Maranilem, doce! Maranilem, doce! Maranilem, doce! Aí! Maranilem, doce! Maranilem, doce! Maranilem, doce! Atenção, sinta na atenção. 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 Sinta na atenção. Sinta na atenção. Atenção, 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 sinta na atenção. Sinta na atenção. Vamos descansar. 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 Aplausos 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 Atenção à perna. 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 a perna. Atenção à perna. Atenção à perna. Atenção à perna. Atenção à perna. a perna. Atenção à 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 perna. a perna. a perna. a perna. a perna. a perna. a perna. E aí 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 Gira, gira, gira Volta, volta Volta, volta 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 pra trás, gira, gira Gira, puxa o joelho pra fora Puxa o joelho pra fora Puxa o joelho pra fora Vira, vira, vira Vira, puta caralho Vão, puta calça Vira, vira Vira, vira Pega, pega 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 Vou enrolar Puxa essa Pega 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 É Pega . Vamos lá. 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 Vamos lá.